Pra que serve a Mastermind Potion no Tibia? Bom, a Mastermind Potion é uma Potion que quando você toma ela, ela aumenta aí o seu skill de ML. Só pode ser usado por Druid e Sorcerer. Essa poção vai aumentar 3 de ML aí durante 10 minutos. E como ela é uma Potion, digamos que barata, dá pra você usar uma a cada 10 minutos tranquilamente pra aumentar aí 3 de ML e não tem penalidade nenhuma. Vale lembrar que se tiver um Sorcerer na sua parte ou você ser o Sorcerer, se você usar aquela magia que aumenta o ML, vai anular automaticamente essa Potion. Mesmo que outra pessoa use a magia em você, vai anular. E aí você vai ter que usar outra Potion pra ter o efeito de volta, tá? Então, pra isso que serve essa Potion, pra aumentar 3 de ML. Então é isso. Se eu te ajudei, deixa o like, se inscreve e até mais.